Eu me ofereci isso um ano atrás Quando estava 14 milhas 14 milhas você não me ofereceu né Getúlio Em 32 Olha só A cobertura Que a gente veio Pega, olha a cobertura Vocês estão vendo Olha só a cobertura Em balneário pai Chegamos Rapaz Pega a visão Olha dentro da É dentro da cobertura Olha lá o quarto principal Caralho Pega E ali é a praia Mas está tudo Não dá para ver Está tudo cheio de Quarto do brito ali no fundo Ah, claro que tu quer escolher O John que escolheu O seu quarto pai Ah, escolheu o tempo Acho que é o seu chute agora Vai vestir que eu não escutei porra nenhuma Vai vestir né Vai vestir né O filme O que é tema Esse é seu quarto Vem aqui para mamar Isso aqui é um quarto Isso aqui é um quarto Isso aqui é um quarto Pega É privado Isso aí é privado Essa é a cena de camufada Tu quer sair Não quer ver ninguém A gata Aquela gata Aquela namorada escondida Olha aqui Olha aqui Olha aqui Caralho Pelo banheiro Tu vai embora Porta blindada Blindada Tipo assim porra Quer dar aquele Vasário Caralho Esse aqui é ligeiro Ah, chegou a mulher em casa Vai para o banheiro Du, du, du Caralho Já aconteceu uma coisa E já corre para casa Eu tentei Não sei moleque Eu tentei Rapaz, não sabe Quebrou a ponta Não pode